Os atletas que participaram das Olimpíadas e Paralimpíadas de Londres foram recebidos hoje pela presidenta Dilma Rousseff. E para quem está pensando nos próximos jogos, tem novidade. Hoje foi anunciado o Plano Brasil Medalhas, para apoiar os atletas brasileiros que vão representar o Brasil nas Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. Serão construídos 21 centros de treinamento em todo o país. O nadador Daniel Dias, que ganhou seis ouros nas Paralimpíadas de Londres, entregou simbolicamente as medalhas à presidenta Dilma Rousseff. Foi na cerimônia de lançamento do Plano Brasil Medalhas 2016, Olímpico e Paralímpico, que vai investir um bilhão de reais no incentivo ao esporte, além do um bilhão e meio que já é destinado a atletas de alto rendimento. Atletas que disputam competições de alto nível e que têm chance de ganhar medalhas nos Jogos Olímpicos de 2016, podem receber bolsas de até 15 mil reais por mês. Também serão destinados recursos para a compra de material esportivo e para técnicos e outros profissionais que acompanham os atletas, como nutricionistas e fisioterapeutas. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, afirmou que o plano vai complementar outras iniciativas de incentivo ao esporte. Nós apresentamos esse plano Brasil Medalhas para adicionar aquilo que nós já construímos com o Bolsa Atleta, aquilo que nós já construímos com a lei Agnello Piva, aquilo que nós já construímos com a lei de incentivo ao esporte. Os recursos começam a ser aplicados no ano que vem. O objetivo do plano é levar o Brasil a ficar entre os dez primeiros colocados no quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Este ano em Londres, o país ficou em 22º lugar. Nos Jogos Paralímpicos, a meta é subir mais duas posições, do sétimo lugar deste ano para o quinto lugar em 2016. O plano audacioso, construído a muitas mãos e que, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que nós possamos atingir os resultados que nós projetamos. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que 2016 pode se tornar um marco na história do esporte brasileiro. Nós iremos dar um salto e nos transformar numa potência esportiva. Ou caminharmos em passos firmes para nos transformarmos. Obrigada. 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 Obrigada.